O CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, divulgou hoje o fechamento semestral da ocupação no país. Confira as cidades que se destacaram na região. Guaratinguetá teve o melhor saldo na geração de empregos na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A cidade gerou de janeiro a junho 1.044 vagas. Foram 5.321 admissões contra 4.277 demissões. Pindamonhangaba vem em seguida. Foram 7.423 contratações e 6.383 demissões. A cidade fechou o semestre com um saldo de 1.040 vagas. O terceiro município com o maior saldo foi Taubaté, 1.013 novos postos de trabalho. Dentre as cidades que tiveram o maior saldo negativo, duas estão no litoral norte. O Batuba teve o pior índice. Nos seis primeiros meses do ano, o município perdeu 623 postos de trabalho. Na sequência, veio Caraguatatuba, com 484 vagas a menos. A maior cidade da região, São José dos Campos, também ficou no vermelho. Houve o fechamento de três postos de trabalho. O governo federal vai liberar 7 bilhões de reais em verbas para o Pacto da Mobilidade. O montante deve ser usado para a infraestrutura do transporte urbano. Na região, Taubaté e São José dos Campos foram as cidades escolhidas para desenvolverem projetos. Os dois municípios que serão contemplados com a verba federal terão até o final de agosto para apresentar os projetos. Uma das propostas de São José dos Campos será a criação de corredores para ônibus em avenidas do centro. A medida que você consiga viabilizar corredores de maior porte no município, até mesmo outras modalidades de transporte, ajudem muito. Principalmente o transporte de massa. Ao você viabilizar o transporte de massa, oferecer outro tipo de viagem, enfim, que traga as pessoas, que traga o usuário para o sistema de transporte público, você automaticamente libera também mais espaço para as vias. A expectativa é de que com as faixas exclusivas, o transporte público se torne mais atraente e haja uma redução no número de veículos de passeio nas ruas. Atualmente, 260 mil pessoas utilizam o transporte coletivo diariamente no município. Esse urbanista considera o investimento na criação de corredores uma solução pontual que não resolve o problema da mobilidade. Fazer um ou dois corredores nas cidades não resolve muito a situação, porque a gente precisa pensar isso de modo mais sistêmico. E a cidade já foi construída de um modo muito errado, muito obsoleto. Parte dos 7 bilhões de reais liberados para o chamado PAC da mobilidade também será investido em Taubaté. O município ainda não tem projeto, mas discute a transposição da linha férrea. A cidade está encravada entre a Dutra e essa linha. Evidentemente, se nós colocássemos a linha, afastássemos do centro, o crescimento da cidade poderia ser muito mais viável. Além do crescimento da cidade, nós temos também as condições de trânsito, as condições também de abertura de ruas, de vias, que poderia desafogar o número excessivo de carros que nós temos na cidade hoje. Para o especialista, as prefeituras deveriam aproveitar a verba federal para criar alternativas de transporte de massa que, inclusive, interligue a região. As cidades aqui da região, elas são muito interdependentes. Então, há uma necessidade que o transporte passe pela ação conjunta dos municípios. O tempo seco já ocasiona queimadas na região metropolitana. Hoje, a umidade relativa do ar chegou a 42% em Taubaté no período da tarde. Na cidade, foram registrados dois focos de fogo em mato. Um na Avenida Escolástico Maria de Jesus, na região do Belém, e um outro na Vila Bela. Ambos foram apagados por guarnições do corpo de bombeiros. Em Caçapava, uma casa abandonada pegou fogo na região central. Neste caso, o problema teria sido causado por um andarilho. Mas a pior situação foi na altura do quilômetro 146 da Via Dutra, em São José dos Campos. O nosso cinegrafista Claudinei Salles passou por lá e capturou algumas imagens. Logo após o fogo já havia sido controlado, mas a gente vê as marcas do incêndio. A fumaça invadiu a pista e trouxe 5 quilômetros de congestionamento no sentido Rio de Janeiro e 2 no sentido de São Paulo. Veja agora como fica o tempo amanhã em toda a região. As instabilidades se afastam e a terça-feira começa com o céu aberto. O sol e os ventos que passam novamente a soprar do quadrante norte garantem tarde quente para a época do ano. Nas cidades mais próximas ao sul de Minas Gerais e na região do Vale Histórico, há chance de chuva isolada no fim do dia. Mínimas de 9 graus em Campos do Jordão, 13 em Cruzeiro e 14 em Jacareí. As máximas atingem 28 graus em Caraguatatuba e 30 em Taubaté e Cachoeira Paulista. A Anatel suspende a venda de chip da Claro devido ao alto índice de reclamações dos usuários da telefonia celular. Neste ponto de vendas de celulares em São José dos Campos, não há nenhum chip da Claro para comprar. Isso aconteceu depois que a Agência Nacional de Telecomunicações aplicou uma punição à operadora que apresentou altos índices de reclamações no atendimento ao cliente. Tive vários problemas, a gente liga, eles não atendem, às vezes vai e retorna, tenta falar com outros atendentes e não consegue falar. A Anatel também identificou problemas na qualidade do sinal da operadora de telefonia móvel. Gisele é cliente da Claro há um ano e já teve a ligação interrompida várias vezes. Cai a ligação no meio do atendimento, daí a gente tem que trocar o chip e tentar com uma outra operadora, porque senão a gente não consegue falar com a pessoa. E aí a voz fica falhando e quando a gente tenta usar um modem, é horrível. Este analista de telecomunicações explica que as operadoras não investem o suficiente em equipamentos, o que sobrecarrega o sistema de telefonia. Vende bastante chips, tem bastante usuário, mas você tem a tecnologia, mas não consegue utilizar a tecnologia, porque muita gente está utilizando poucos canais de comunicação. A Anatel diz que já investiu 3 bilhões e meio de reais só este ano. Para voltar a vender novas linhas de telefone, a operadora terá que apresentar dentro de 30 dias um plano detalhado de melhoria da prestação do serviço. Nesta segunda-feira, representantes da empresa foram até Brasília para tentar reverter a decisão do governo, mas a Anatel não aceitou o pedido. Dona Fátima espera que a decisão inédita da Anatel em punir as operadoras tenha resultado positivo para os clientes. Eu espero que melhore o atendimento do serviço, porque a gente paga muito caro o valor da tarifa, é bem alto no Brasil, então eu acho que a gente merece um serviço melhor. A decisão que se refere a Claro engloba os estados, além de São Paulo, Santa Catarina e Sergipe. E no próximo bloco, em Cachoeira Paulista, jovens se reúnem para participar de um evento católico. Muita gente esteve lá no final de semana, você vai saber os detalhes já já. Agora são 7h10. Música Música Música